E passarei a abertura da Charlie Mottas Club, recebemos aplausos de vocês! Charlie Mottas Club! Charlie Mottas Club! A abertura oficial, monta, compõe, monta do pilhão de guarda. Sendo um livro para vocês, aí está Charlie Mottas Club, na passarela Charlie Mottas Club, abertura oficial. Charlie Mottas Club! Estas roupas são a abertura da Serra. Estas roupas são a abertura da Serra. E aí, foi, recebemos a palma de vocês, Charlie Mottas Club! E aí, na passarela, Charlie... E aí, foi, recebemos a palma de vocês. Valeu!